E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Hoje, o vídeo de hoje tá sensacional rapaziada É mais um X1, o X1 dos sharks Vocês tão curtindo demais rapaziada E eu vou tá trazendo pra vocês hoje aqui Esse buz aí, versus o seu robô carra Eu tirei todas as habilidades deles aí cara Deixei só as mascote e as aquelas paradas de laser, essas paradas todas aí galera Mas antes da gente começar aqui, eu gostaria muito de pedir o seu like, a sua inscrição E se você não viu meu vídeo de mais cedo, que foi eu conquistando mais uma vitória aí Consegui comprar mais um tubarão lendário lá, aqueles tubarões especiais Tá aí o primeiro link na descrição, corre lá e assiste rapaziada E vamos ir pro vídeo galera, vamos ir pro vídeo Eu vou primeiro aqui ó, invadir com um buz aqui cara Vamos com um buz aqui, beleza? Vamos botar aqui a paradinha aqui, eles tão no máximo aqui Ó, vamos ver aqui rapaziada Vamos lá, vamos lá Vamos no oceano gelado, oceano gelado galera Vamos ver como é que a gente vai se sair aqui no oceano gelado Porque o couro vai cobrir A cobra vai fumar, o couro vai cobrir não O couro vai comer moleque Show, pega geral, pega geral Boa garoto, boa Vamos ver, 4 minutinhos de alegria 13 segundos aí rapaziada, 13 segundos aí Eu quero 4 minutinhos de alegria E vamos com tudo galera, vamos com tudo aí Porque o couro vai comer, pega o baleão, pega o baleão Pega o baleão, o x1 galera O x1 bolado aqui Dos tubarões Vamos lá Vocês tem que deixar no comentário Qual x1 que vocês querem rapaziada Ajuda o tuba, ajuda o tuba Beleza? Vambora galera, vambora Peguei aqui geral aqui Vambora, pega todo mundo aí ó galera Ó, o turbão dele aqui tá Tá violento Caraca, esse tubarão aqui é lindo demais né cara Pega tudo aí Pega, caraca moleque Cadê a febre de ouro? Ah, agora ela veio moleque Agora ela veio Boa garoto, boa Isso aí ó, sobe bonito Sobe, vamos lá Pega tudo aí galera Pega essa rebombinha aí Douradinha aí ó Pega essa balinha aqui Tá tentando fugir Pega Vamos que vamos galera Vamos que vamos aí Isso garoto Isso aí ó Vamos lá, desce aí Ih, passa direto Cara, é muita bomba Ainda bem que tá com o trevo aqui O trevo tá ajudando demais né galera O trevo tá ajudando demais aqui ó Isso garoto Caraca, já tem o rebombom gigante? Que macumba é essa parceiro? Vai roubar pra ser preso malandro Rapaz Que isso hein Ah, moleque Vambora, vambora Desce aí Caraca, ele é muito lindo malandro Que que é isso moleque Que que é isso Eu pensei Eu optei em fazer coelho original galera Do que coelho com Com aquela fantasia lá cara Porque Depois a gente vê cara Não sei nem Não sei nem se tem melhoria né galera Não sei nem se tem melhoria aí Mas vamos que vamos Bem que podia vir o Godzilla pra cá né cara Caraca, imagina cara O Godzilla vindo aqui Pra esse Esse bagulho aqui Ia ser lindo demais né galera Febre de ouro aí ó Boa Desce aí que a gente vai pegar todo mundo aqui galera Vamos pegar aqui o tubarão branco aqui ó Pega geral Opa, eu vi um tubarão aqui bolado hein Mais um tubarão branco aqui hein galera Mais um tubarão branco aqui ó Desce Vamos lá, vamos lá Pega tudo aí ó Dois minutinhos de alegria Cinquenta por cento do jogo já foi hein galera Cinquenta por cento do jogo já foi Vamos lá Ih Pega moleque Pega Desce tuba Desce Tá agarrado aqui malandro Tá agarrado aqui O couro tá comendo aqui Vamos, vamos, vamos Vamos lá até no final galera Vamos até no final lá Porque aqui costuma ter as paradinhas top Olha isso moleque Olha isso Aqui com certeza vai vir uma febrinha de ouro aqui ó É safado Vai morder a gente Vai morder a gente Vai utilizar o paletó de madeira malandro Vamos lá Vamos que vamos Pega Vamos que vamos aqui ó Peguei geral Vamos descer aqui Porque a gente vai quebrar ali galera A gente vai quebrar ali Beleza Show Quebra Ih Vambora o trevinho também É carne de pescoço né Ele pega tudo que é nosso Ó Ó Ó Ó Ó Ó Serra ele Não serra né galera Não serra né Não sei porque que não serrou ele galera Não sei porque que não serrou ele aí ó Opa Bauzinho de ouro aqui ó Beleza Show Ah moleque Não tá cerrando ele Ah beleza Mas vamos lá Vamos lá Deixa ele pra lá Deixa ele pra lá Três minutos galera Três minutos de alegria Três minutos de alegria Vamos com tudo aqui ó Ih rapaz A gente morrer aqui tá ruim Pega ele Pega aqui ó Que demora malandro Já foi melhor ele hein Rapaz Que demora mesmo hein Vambora tuba Vambora Mega febre Caraca aí se deu bem Aí se deu bem Pegou a mega febre aqui ó Vambora Pega tudo que tem jeito aqui ó Ih moleque Trinta e cinco Será que vai completar a mega febre? Completa né galera Completa A mega febre vai ser o diferencial galera A mega febre vai ser o diferencial do X1 hein Olha isso aí que eu tô falando pra vocês hein A mega febre vai ser o diferencial Vamos lá Pega aí ó Pega o tubarão Vamos lá 250 aqui galera 250 aqui ó Show Show de bola Mais aí cinco segundos aí Desce tuba Vamos com tudo galera Vamos com tudo aí ó Acabou galera Acabou Vamos botar opções aqui Vamos botar sair aqui Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui galera Ó Olha isso aí galera Olha a pontuação geral aí Vou tirar um print aqui tá Vou tirar um print aqui E vamos lá Boa Tirei um print aqui Pra gente poder continuar nossa brincadeira Molecada Agora vamos de seu bocarra Rapaziada Sem perder tempo aqui Vamos com tudo Chegamos galera Chegamos com seu bocarra Quero ver rapaziada Eu nem olhei a pontuação do Do tubarão lá Boladão do borra lá Galera Do bush né galera Tubarão bush Missão cumprida Olha isso rapaziada Aí eu não tenho culpa né galera Eu não tenho culpa Vamos lá Vamos com tudo aí rapaziada Desce aí Vamos que vamos cara Vamos que vamos aí ó Seu bocarra é sinistro hein galera Seu bocarra é sinistro hein É moleque Sei não hein Sei não hein Como é que vai ficar essa brincadeira aí ó Febre de ouro aí ó Já rapidão aí ó Ih moleque Sobe aí tuba Sobe aí O senhor bocarra é do cão chupando manga Moleque Nem atou aquele pré-histórico Vamos lá Pega aí Boa garoto Boa Isso aí moleque Isso aí ó Pega tudo que tem direito Pega tudo que tem direito aí ó Trezentos e pouco de pontuação aí hein Trezentos e pouco de pontuação Peguei o tubarão branco ali Tranquilamente cara Olha isso É um estrago do menino malandro É um estrago do menino Vambora Caí na bomba aqui Caí na bomba Febre doido de novo Ih moleque Sei não hein galera Sei não hein Como é que vai ficar essa brincadeira aqui O bicho é carne de pescoço hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa boa Isso garoto Isso aí ó Boa vai 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 com tudo Vai com tudo Rapaziada todo dia dois vídeos hein galera Todo dia dois vídeos aqui no canal aí hein Todo dia dois vídeos no canal aí Pega o baleão Pega o baleão Caraca é muita bomba cara Olha isso E a gente tá explodindo a rebomba todinha aqui né Porque a gente aqui é o que É o cão chupando manga É isso mesmo A rebomba não afeta a gente Boa febre de ouro galera Explora essa parada aí Explora essa parada aí Sobe aí tuba Sobe Vambora moleque Vambora moleque Vambora Pega todo mundo aí Rapaziada Ih moleque Sei não hein Ele tá muito bolado cara Ele tá nervosão Ele tá nervosão Pega todo mundo aí ó Show A boca dele é gigante né cara É gigante mesmo Vamos lá Vamos lá galera Vamos lá O couro vai comer A cobra vai fumar Ih moleque Pega todo mundo aí ó Pega todo mundo aí Eu vi tubarão branco aqui Eu vi dinheiro aqui também ó galera Um dólarzinho Um dólarzinho Um dólarzinho Mas eu não peguei ele tá Eu não peguei ele Passei direto aqui ó Vambora Ih moleque Quem é o melhor galera Quem é o melhor aqui hein Deixa nos comentários aí Pra vocês aí Quem é o melhor Se é o senhor Bocarra Ou se é o Buiz galera Ih Apesar que eu achar o Buiz Mais bonito né galera Achou o Buiz mais bonito aqui ó Mas olha o estrago Que nós fizemos aqui cara Olha o estrago Que nós fizemos aqui Aí não moleque Aí não 2 minutos e 21 Boa Estragamos todo mundo Opa pega aí o tubarão branco aí ó Vamos lá Vamos direto lá Pro outro lado lá Eu quero quebrar aquele setor ali Vamos tentar seguir Um pouquinho da mesma rota né galera Um pouquinho só da mesma rota aí Pra gente poder ficar esperto Que ligeiro aqui ó Beleza show Desce aí Olha ele já congelou ali O puta ali Pega tudo aí Que tem direito aí Boa garoto Boa Vamos subir galera Vamos subir Vamos subir aqui ó Diretão Boladão aqui ó Antes que o Submarino Pegue a gente Aqui tinha outro Submarino Aqui já destruiu ele Já destruiu ele Sobe Sobe tuba Sobe tuba Sobe Explode aí Isso aí Trevo Porra tá demorando muito No No Paranauê aí galera Três minutos e dois Galera Três minutos e dois Vamos ver aí o que a gente consegue aqui Ah meu Deus do céu Febre de ouro galera Febre de ouro de novo Não teve a mega febre Mas teve febre de ouro galera Teve várias febres de ouro aí Eu acho que teve até mais hein cara Eu acho que teve até mais de febre de ouro aqui Beleza Show de bola Pega tudo aí galera Pega tudo aí Vamos que vamos Vamos que vamos aí ó Três minutos e vinte galera Três minutos e vinte Pega o Tubarão Dourado aí Pega o Tubarão Branco aqui ó Ih moleque Tão estraga mano Tão fazendo estraga Que bonita aqui embaixo hein Ó Três e trinta galera Três e trinta Vamos de novo Vamos de novo Pega aí ó Arrelulinha Pega a arrelulinha Isso moleque Isso aí ó Caraca Tirei geral Febre de ouro de novo galera Será que é a última febre de ouro? É a última febre de ouro moleque Vambora Explode todo mundo aí galera Explode todo mundo aí Ih moleque Pega Pega o Megalodon Ih Destruímos Três e cinquenta e um Galera Sobe aqui ó Sobe aqui ó Beleza Pega a baleia Pega a baleia Três e cinquenta e cinco Galera Três e cinquenta e cinco Vamos lá Explodir a bomba Três e cinquenta e oito Três e cinquenta e nove E acabou galera Acabou aí ó Missão concluída Eu não vou nem clicar na missão concluída aqui galera Porque Não vou clicar cara Não tem jeito Ah não Mas aqui não precisa clicar né Beleza Vamos botar um sai aqui E vamos fazer a comparação agora Parceiro Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui galera Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui ó O Bush fez Mil Um milhão Quinhentos e quatro De pontuação Tá galera E ele pegou Trezentos e oitenta e quatro De ouro de sobrevivência Beleza E pegou Cinco mil Seiscentos e noventa e seis Total de ouro obtido Agora o senhor Bocarra fez Dois milhões E trezentos e oitenta e nove De ponto Já ganhou na pontuação Na sobrevivência Fez Três e oito Quatro Galera Eu acho que é por causa do tempo né galera O tempo é igual Então A sobrevivência Fica mais e menos Desigual Deixa nos comentários Que vocês acham aí E a pontuação Total obtida de ouro É de sete mil Novecentos e trinta e seis Então o senhor Bocarra É o vencedor Desse x1 Tá aí galera Então bota aquele like Se inscreve no canal Se não for inscrito Tamo junto Abração Fui